Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como recuperar a senha de conta do Free Fire vinculada ao Google. Então se você tem uma conta do Free Fire vinculada ao Google e você perdeu a senha ou esqueceu a senha, assiste esse vídeo até o final porque eu vou estar ensinando passo a passo a como recuperar as suas contas, as suas senhas, galera. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é sair aqui do Free Fire e entrar no Google. Beleza, estando aqui no Google, vocês vão clicar nessa aba de pesquisa e vão digitar Free Fire Support. Vão pesquisar aqui por Free Fire Support e vão entrar nesse primeiro site que aparece aqui, ffsuport.garena.com. Vocês vão entrar nesse site, carregou aqui o site, vocês vão descer aqui um pouco e vão clicar em acesso a conta de jogo. Agora vocês vão descer aqui e vão clicar em perder acesso a conta. Agora galera, aqui vocês vão descer aqui e vão vir até aqui embaixo, galera. Olha só, vocês vão vir até aqui onde tem tem mais dúvidas? Fale com o suporte e vocês vão clicar em fale com o suporte. Agora carregou essa parte aqui, galera. Vocês vão clicar aqui em escolha um assunto e nessa caixinha aqui, galera. E vocês vão descer aqui um pouco e vão clicar aqui em perdi minha conta e esqueci minha senha. Clicando aqui, vai carregar algumas opções aqui para vocês preencherem. Aqui a primeira opção, vocês vão digitar um endereço de e-mail. Não precisa ser o endereço de e-mail da conta que vocês perderam a senha. Mas é qualquer e-mail aqui que vocês podem digitar aqui para a Garena poder enviar o e-mail de recuperação para vocês. Então digita o e-mail que vocês usam aí diariamente para estar recebendo esse e-mail da Garena. Aqui em assunto, vocês vão digitar basicamente o assunto dessa sua enquete, desse seu envio de formulário. Ou seja, aqui vocês só vão digitar o básico. Vocês vão digitar assim, perdi minha senha da minha conta, por exemplo. Vão digitar assim, perdi a senha da minha conta do Google. Ou simplesmente assim. Beleza, depois de digitar aqui o assunto, vocês vão colocar aqui o nick do jogo de vocês. Qual é o nick de vocês? Digitem aqui o nick de vocês, bem direitinho. Caso vocês não saibam mais o nick, é só pedir para algum amigo seu entrar ali na lista de amigos e enviar um print para vocês, ok? Ou baixar o aplicativo Copia Universal, que vocês podem estar copiando o nick de vocês a partir de algum print. Aqui, o número de ID, a mesma coisa. Digita aqui o seu número de ID. Vocês podem pedir também para um amigo de vocês copiar lá e enviar para vocês. Tipo de problema. Aqui é muito importante. Vocês vão clicar aqui em tipo de problema e vão colocar aqui nessa opção. A conta do Free Fire estava vinculada e não consigo mais acessar. Beleza. Aqui, em qual plataforma a conta é vinculada? Vocês vão clicar aqui no quadradinho e vão colocar é vinculada ao Google. Beleza. Por qual motivo você perdeu a conta? Você vai clicar aqui e vai digitar o seguinte. Perde a senha ou e-mail da conta da rede social. Em que data você perdeu o acesso à conta da rede social? Então, você pode digitar 15 de 12 de 2024, 2025, 2026. Se você não souber, você coloca aqui. Não sei. OMS, que é não sei. É uma abreviação para não sei, né? Qual o último dia que você entrou na conta do Free Fire? Então, se você se lembrar, você coloca. Se não, você coloca não sei. Qual a quantidade de ouro que a conta tem nesse momento? Se vocês não souberem, galera, vocês não colocam. Vocês podem colocar um valor aproximado se vocês souberem. Ou podem colocar não sei da mesma forma. Mas, quanto mais informações vocês derem aqui nesse formulário, melhor pagar ainda estar recuperando a conta de vocês. Qual é a quantidade de diamantes que a conta tem nesse momento? Se vocês souberem, vocês colocam. Se não, vocês colocam não sei, né? Me diga o ID numérico e o NIC do máximo de pessoas que se lembrar da sua lista de amigos. Então, os amigos que você tinha nessa sua conta que você perdeu a senha. Você vai digitar o NIC e o ID deles aqui. De no máximo 10 amigos. Quanto mais amigos você colocar, melhor. Mas, pode colocar também só um amigo ou dois, né? Se você não se lembrar do ID e NIC deles, você pode pedir para eles mandarem para você. Aí você preenche aqui. Você já jogou partidas no modo BR ranqueado? Se sim, em qual patente você terminou a última temporada sem contar a atual? Ou seja, na temporada passada você jogou no modo ranqueado? No modo BR, né? Brasil? Se sim, você coloca aqui. Sim. Sim. Aí em qual patente? Ouro 1, por exemplo. Ouro 1. É bem simples. Ouro 1. Então, vocês vão preenchendo aqui, galera. Você já jogou partidas no modo CS ranqueado? É a mesma coisa. Se sim, você coloca sim. E qual patente? Se não tiver jogado, coloca não. Lembrando que é sem contar a temporada atual. Na temporada passada, ok? Na última temporada. Mande um print antigo da tela do perfil do jogo mostrando o ID. Então, se você tiver uma tela do perfil, um print aí, uma tela do perfil mostrando o seu ID da sua conta, você clica aqui e vai estar enviando aqui, galera. Você anexa o print ou se você não tiver o print, você coloca aqui, não tem o print, ok? Qual foi o mês e ano que você criou a conta? Você coloca aqui. Se você não souber, você pode colocar que não sabe. Qual o nível da conta? Aqui todo mundo acredita que saiba, né? Se é abaixo de nível 5, se é maior que nível 25, você coloca aqui. Alguma outra pessoa já jogou nessa conta? Se sim, quando? Então, você coloca sim, algum amigo meu já jogou na minha conta no mês de dezembro, por exemplo. Se não, você coloca não. Qual modelo de celular você usa quando entrou na conta do Free Fire pela última vez? Então, é um Galaxy J7, um iPhone 11, um Xiaomi Note 8, você coloca aqui. Qual é a marca e o modelo do celular? Você coloca Samsung J7, por exemplo. Sistema operacional. Você vai colocar qual o sistema operacional do celular que você jogou pela última vez? Android 8, Android 7, iOS 11, iOS 12. Versão do jogo. Aqui, galera, é a versão que você jogava o seu jogo. Então, por exemplo, Free Fire 12.5, Free Fire 15.6. Essas configurações aqui, essa versão do jogo, ela tem na Play Store e na App Store. Você entra ali na loja de aplicativos do seu celular, pesquisa por Free Fire e você clica ali em sobre. Vai aparecer lá, sobre. Vocês clicam e vai ter a versão do jogo. Aí vocês colocam aqui. Me digam o e-mail para contato. É o mesmo e-mail que a gente preencheu ali no começo desse vídeo. Descrição. Aqui você pode descrever melhor o que aconteceu. Você vai dizer, eu estava jogando na minha conta, apaguei os dados sem querer, aí perdi a senha, não me lembro da minha senha. Você vai colocar todo o corrido. Quanto mais informações, melhor. Aqui embaixo. Você ou alguma outra pessoa já fez compras para essa conta? Se sim, anexe o comprovante. Então, se você já fez compras, comprou diamante, comprou um passe, você vai colocar se sim ou não. E vai colocar aí, anexar, né galera? Aqui nesses anexos aqui, o comprovante. O aparelho que você joga, o Free Fire é seu ou emprestado de outra pessoa? Aí você vai colocar aqui se é seu ou se é emprestado. Beleza. Depois de digitar tudo aqui, de preencher tudo, vocês vão clicar em enviar. E aí, o Free Fire vai enviar um e-mail para vocês. Aí, para vocês estarem redefinindo a senha. E aí, o Free Fire vai enviar.